É isso aí galera, Garimbo Brasil, Wesley aqui. Nosso amigo vamos estar começando a fazer uma basezinha para extração. Vou mostrar para vocês os testezinhos que a gente fez aqui na área, tá? Deu um resultado bem bacana. A gente vai tirar uma quantidade maior aqui, colocar nos sacos, levar para moer lá em cima. E depois que a gente terminar de moer esse material, a gente vai ver qual é a propensão mesmo legal para essa área. Peguei dois veios ali intermediários, bem fininhos, comecei a moer o material. Vou mostrar para vocês o resultado sensacional dessas primeiras moídas que já deu aqui nesse material. Então o vídeo está show de bola, você não pode perder, vem com a Garimbo Brasil. Já quero convidar você que não é inscrito no canal Garimbo Brasil, se inscrever para continuar recebendo as notificações. Deixar seu comentário. E o YouTube, gente, não tem entregado as notificações. Então assim, a gente posta vídeo toda segunda-feira, tá? Toda segunda-feira, vem aqui no canal Garimbo Brasil. Nós temos vídeos novos aqui. Se você não é inscrito, aperta aqui embaixo de se inscrever. Você não paga nada, não tem que colocar documento, tem que colocar dados, não é só clicar em se inscrever, pronto. Você já está inscrito. A partir desse momento, toda vez que a gente postar um vídeo, você começa a receber a notificação, você fica por dentro. Mas para isso, além de se inscrever, do lado tem um sininho. Você clica no sininho, vai abrir várias opções. Nenhum, que vai estar o sininho. Nenhum, se tiver nenhum, você nunca vai receber notificações nossas. De vez em quando, ou esporadicamente, aleatoriamente, você de vez em quando vai receber, de vez em quando não. E vai ter todas. Você clica em todas, porque aí todo vídeo que a gente postar, você fica por dentro de tudo que acontece dentro do Garimbo de Ouro Manual. De tudo que acontece dentro do Garimbo aqui na Garimbo Brasil. Então, quer ficar por dentro? Quer se tornar um profissional? É aqui no canal Garimbo Brasil, que você encontra tudo o que você precisa para dar os seus primeiros passos na extração de Ouro Manual. E já quero te convidar, se você quer se profissionalizar, quer aprender um pouco mais sobre a profissão, na descrição aqui, no primeiro comentário fixado, eu tenho o link do meu curso Garimbo de Ouro Manual. O curso mais completo da internet, com preço acessível, podendo ser parcelado em até 12 vezes. E vai te preparar para você ser um profissional, tá? São 43 aulas ali, que você não encontra em lugar nenhum. Todas voltadas, do mais básico até o mais avançado dos assuntos, para te transformar num profissional realmente qualificado no mercado. Então, não perca essa oportunidade e vem com a Garimbo Brasil. E é isso aí, galera. Numa base de iniciação de um filão, né? É igual eu falo sempre com vocês aqui dentro da área, da propriedade da fazenda, né? Não só dentro da onde a gente trabalha, mas dentro de toda a propriedade... Só um minutinho aí, Vandes. Dentro de toda a propriedade da fazenda, toda a área é isso aqui, ó. Pissarrada, tá vendo? E, ó, deixa eu tirar aqui o Vandes. Mais um aqui. Pera aí. Aqui, ó. Isso aqui tira. Vou mostrar para vocês essas camadas que vocês estão vendo aqui, ó. Essas camadas de quartzo que vocês estão vendo aqui, ó. É um quarto de farinha. Só que esse quarto de farinha, gente... O quarto de farinha, para quem não conhece, é esse aqui, tá? Por que ele é quarto de farinha? Porque, no geral, ele esfarela, ó. Você aperta ele com a mão e esfarela. Esse tipo de quarto, gente, não é comum ter ouro, tá? Não é muito comum ter ouro. Mas quando você começa a pegar esses borrões aqui, ó. Ou começa a ver ele com toda essa iniciação aqui dessa parte queimada. Isso aqui foi temperatura, tá, gente? Foi calor ao longo de anos e anos que foi formando essas manchas escuras que vocês estão vendo aí. Formando essas basezinhas aqui no quarto. Essa parte aqui já é um quarto aqui, ó. Um pouco mais claro. Mas é um quarto mais morfológico. Tá vendo essas veias aqui que vocês estão vendo aqui, ó? No meio dessas veias aqui, a gente conseguiu encontrar uma quantidade legal de ouro, tá? Um ouro, assim, mais granuladinho. Sai um ouro infininho, um ouro mais granulado. Mas, ó. O veio desse até cá embaixo, ó. Aqui tem outro, tá vendo, gente? A gente, no meio desses pequenos veiozinhos, a gente começou a encontrar uma quantitazinha, assim, até significativa de ouro pra quantidade lavada. Então, assim, é... Ah, pô, mas não deu nem um décimo. Tá, mas não deu nem um décimo. Mas eu lavei uma bateia. Então, a gente pensa nesse princípio. Se numa cuiada de teste, numa bateiada de teste, num material desse aqui, fácil de extrair, fácil de tirar. Eu tirei ali um décimo? Quanto que eu vou tirar quando eu for realmente levar esse material pro moinho? Moer ele todo pra poder fazer extração. Então, aqui, gente, ó. A gente consegue ver, ó. Tem alguns veiozinhos e dentro desse quartzo ele é todo mineralizado, tá? Então, o que a gente vai fazer? Não vai tirar exatamente aqui, ó, no quartzo de farinha, tá? Embora tenha indicação de calor. E as indicações de calor, elas formam as pepitas. Aqui, por exemplo, gente, eu vi algumas partes no primeiro teste com bastante ouro granuladinho, tá? Eu vou moer só uma partezinha dessa daqui. Vantzo, pega pra mim aquela bateia americana e pega o socador, que eu vou socar um desse material aqui agora. Vou mostrar pro pessoal ao vivo aqui, pro pessoal ver como é que é o resultado, ó. Aqui, assim, gente, ó. Toda essa área aqui, ó. Aqui sai um ourinho legal, ó. Tá vendo? Por quê? O quartzo aqui é um quartzo mais mineralizado, tá? Olha lá. A gente consegue ver a mineralização do quartzo. Não é quartzo tão farinhento igual aqui e aqui nessa base. Aqui é um quartzo mais morfológico. E todo o veio tá aqui, ó. Essa área aqui, ó. Com certeza essa parte aqui tem ouro, ó. Subindo até pro lado de cá, tá? A gente vai moer aqui pra mostrar pra vocês o resultado dessa moenda aqui. Dica super 10 pra vocês aqui, tá, galera? Toda essa parte aqui agora a gente já consegue ver alguns fagulinhos de ouro muito pequenininhos. Eu não sei se eu vou conseguir mostrar pra vocês, porque assim, a olho não eu consigo ver, tá? Todos esses pedacinhos aqui, ó. É, ó. Tá cheio de fagulinho pequenininho aqui, ó. Aqui, ó. Isso aqui tudo pedacinho pequenininho. Isso aqui, essas partezinhas douradinhas e fagulinho. Não sei se eu vou conseguir mostrar pra vocês, mas, ó. Aqui, ó. Tem uns fagulinhos bem pequenininhos. Não sei se eu vou conseguir focar. Aqui, ó. Tem uns fagulinhos bem pequenos ali. Aqui nessa rocha aqui tá cheio de fagulinhos. Eu não sei se vai focar pra vocês verem. É uns pozinhos, ó. Aqui, isso aqui que vocês estão vendo meio amarelado aqui com coisa amarela. Não é ouro. Mas aqui embaixo aqui do meu dedo aqui, ó. Tudo é ouro, ó. Pózinho de ouro. Aqui tem um pozinho de ouro aqui. Eu não sei se vai focar. Mas eu acho que tá, não. Agora focou, ó. Isso aqui, ó. É pó de ouro, ó. Pó de ouro. Nessa parte aqui todinha da rocha aqui é pó de ouro. Tá vendo, gente? Aqui por dentro aqui, ó. É pó de ouro. Ó, nessa parte preta dela aqui tem alguma quantidadezinha de pó de ouro. Pequena, mas tem. Ó. Aqui, ó. Nessa marzinha aqui tem pó de ouro. Ali em cima tem pó de ouro, gente. Ó. Nessa basezinha que tudo aqui, ó. É pó de ouro. Tá vendo, ó. Essas manchinhas que vocês estão vendo aqui é pó de ouro. Deixa eu posso focar. Aqui, ó. Isso aqui é pó de ouro. Isso aqui é pó de ouro. Descendo pra cá, ó. Não, aqui falhou. Aí cegou. Tá vendo? Cegou, cegou, cegou. Cegou também. Aqui. Ó. Pózinho de ouro aqui. Começando aqui novamente a basezinha do veio. Justamente no veio, ó. A gente vai encontrar bastante ouro nesse tipo de quartzo. Aí o veio tá passando ali em cima, ó. Teve o derramo dele aqui. É ali umas pepitinhas, tá vendo? Ó, granuladinha aqui em cima, ó. Aqui em cima já começou granulado, tá vendo? É visível granulado, ó. Granulado, granulado, granulado. Melhorou aqui, Vant. Melhorou. Olha aqui pra cê ver. Aqui já é granulado, ó. É mesmo. Show de bola. Show de bola. Vamos, vamos. Pega a pecarita pra mim. Entra, mas esse material já começa a deixar ele pra cá. Já vamos esse material ali. Tira essa base ali com muito cuidado pra ele não descer mais pra parte daqui. Tira mais aqui, ó. Nessa camada aí. O veio tá entrando nessa base aqui. Tira mais aí e depois a gente cava mais pra dentro. Só pra poder fazer o teste. Vamos tá tirando ali onde tá a parte mais concentrada ali. Que deu os fagulinhos mais grossos. Um granuladinho mais grosso. E agora nós vamos tirar esse material ali e vamos jogar ele aqui na... Vamos socar ele ainda, Vant. Pra pulverizar. Traz ele aqui. Esse material aqui, gente, olha só. Foi todo ali a base de quartos. Tem uns quartos de farinha no meio e tal. E eu vi um olhinho bem fininho, mas vi uns granulados também. O que que eu vou fazer? Vou pilar esse material todo no pilão. Depois de pilado todinho esse material. Aí sim eu vou pegar ele. Vou passar na bateia. Eu trouxe umas garrafinhas d'água. Depois tem que ir lá embaixo pra você pegar com as garrafinhas d'água que tá ali. Traz ela pra cima. Pode pegar naquelas pets mesmo. Traz ela cá pra cima. Só pra gente poder fazer rapidinho e mostrar pro pessoal esse material sendo lavado. Já me dá aqui e pega lá de uma vez. Que eu já mostro pra eles aqui de uma vez aqui. Aí sempre, gente, você tem que ter um maçariquinho. Pra você fazer esse teste. Uma dica bem importante. Esse tipo de teste. Você tem que sempre ter um maçarico. Pra você poder queimar. Aí eu jogo na pedra ali e eu não consigo ver. Aí eu jogo um maçarico, queimo ela. Na hora que eu queimo, o ouro dá aquela brilhada. E eu consigo enxergar melhor ali. Aonde tá o ouro. Então assim, vale bastante a pena você carregar um maçarico desse. Porque o ouro, diferente de qualquer outro metal que você possa encontrar dentro de área mineralizada. Você jogou o calor nele. Ele vai brilhar mais. Cobre vai escurecer. Ferro vai escurecer. O ouro não. O ouro, quanto mais você jogar esse calor nele, mais ele vai brilhar. E assim você consegue ver ele. Ele fica mais visível, né? Tornar mais fácil de você visibilizar ele. E agora eu quero que vocês prestem bastante atenção, gente. Na característica morfológica dessa área aqui, tá? Então assim, primeiro. O princípio básico. O quartzo. Aqui já vi o quartzo aqui com alguns pequenos fagulhinhos ali, ó. Pequenininho. Vocês vão conseguir focar, mas... Tem uns fagulhinhos pequenininhos quartzo aqui, ó. Essa parte de cima dele aqui tem uns fagulhinhos pequenininhos. Aqui mesmo aqui, ó. Olha lá. Focou, ó. Esse aqui é fagulhinho pequenininho que tá no quarto isso aí, ó. Tudo fagulhinho de ouro, tá? Aí você mói em quantidade pra extrair. É muito fininho. Aí tem algumas partezinhas igual ali. Umas partezinhas ali que eu encontrei um ouro mais grosso, tá? Encontramos um ouro mais grossinho ali. Um... Um granuladinho. Até aqui na bateca a gente vai... Vai moer. Tô só esperando o vant subir ali que ele tá trazendo uma garrafinha, tá? Mas toda essa base aqui, gente, ó. É base de mineralização. Se encontrou base morfolótica igual essa aqui, já dá pra você começar a iniciar a querer fazer uns testes, tá? Todo esse material aqui, gente, tem que ser lavado, tá? Não adianta você não lavar esse material. Porque fagulho de ouro, ouro talco vai tá aqui. O ouro granulado vai tá nas bases mais mineralizadas, tá? Igual venhos mais mineralizados, igual esse aqui. Ele vai tá na parte mais mineralizada. Mas também, você vai nesse material aqui já todo mineralizado, essa terra mais fina, você é obrigado a lavar pra garantir que não tem perda. E aí O ouro granulado vai tá na parte mais mineralizadas, tá? O ouro granulado vai tá na parte mais mineralizadas, tá? E aí 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri